Olá, galera! Tudo bem com vocês? Eu sou o Leo Rocha e hoje eu vim apresentar pra vocês a caixa de som GUNSEN da UAU by Alok, que promete precisão na nitidez do som e uma duração incrível de bateria de até 20 horas. Pra quem não conhece, os produtos da UAU foram todos cuidadosamente cocriados pelo DJ Alok, que, né, entende de música, resultando em produtos com qualidade sonora e som equilibrado. E hoje eu vim aqui pra mostrar pra vocês a nova caixa de som da UAU e vocês vão acompanhar comigo o unboxing da BUNSEN. Começando pelo começo, né, abrindo aqui a embalagem, que já tem um acabamento todo diferenciado de qualidade, né? Vamos lá. Vamos lá, olha só. Começando aqui, já temos uma tampinha, ó. Bem tudo muito bem protegido. E aqui a caixa de som, bonitinha. Vamos tirar ele da embalagem. Olha só, que chique. O que mais? Temos aqui uma alça de transporte, que eu já vou dar mais detalhes pra vocês. Mostrar aqui a alça. Muito bem. Aqui dentro o cabo. Temos um cabo USB pra USB-C, importante também. Temos aqui um agradecimento do DJ Alok por comprar caixa. um adesivo da marca UAU, se você quiser personalizar aí alguma coisa, um cabo P2-P2 ou de 3.5mm, né? E aqui o manual. Manual, olha só. Aqui completinho. Vem com o manual, com as instruções que você vai precisar pra saber utilizar todas as funções. Bora arrumar isso aqui. Bom, como vocês podem ver, ela é uma caixa de som cilíndrica, de um material emborrachado e com tecido resistente aqui. Ou seja, ela vai te acompanhar em todos os lugares e vai continuar perfeita, bonitona. Nesse sentido, inclusive, ela já vem com essa alça aqui pra carregar, que é também resistente, então você pode tanto carregar ela de um lugar pro outro com a alça ou mesmo pendurar ela, tipo uma bolsa mesmo. Ela também tem conexão P2, o que é bem legal, pois dá pra você ligar ela direto nos seus equipamentos, como um PC, um celular ou um notebook. E como dá pra notar por causa do formato, a ideia é que essa caixa te acompanhe também pra todos os lugares, mas principalmente quando você estiver com muita gente, tipo dando aquela festinha em casa ou até próximo da piscina. Ou seja, a Bunsen vai transformar totalmente a vibe da sua casa e colocar o povo pra dançar. Mas a gente não esperava menos, já que essa é uma caixa especialmente preparada pelo Alok. E como que a Bunsen funciona? Ela é uma caixa de som estéreo, que tem quatro drivers de performance que tornam o som muito nítido, ou seja, sem distorções, não importa o volume em que ela esteja. Os graves, que muitas vezes as caixas de som mais comuns não conseguem reproduzir bem, ficam sempre perfeitos na Bunsen, afinal ela tem radiadores passivos, o que também reforça e garante essa qualidade. Outro diferencial dela é que ela também tem a tecnologia TWS, sigla para True Wireless Stereo. Isso quer dizer que ela usa o sistema Bluetooth pra conectar uma caixa na outra sem prejudicar a experiência sonora de quem está escutando. Falando em sistemas sem fio, vale lembrar que a Bunsen usa o sistema Hands Free, o que significa que você pode atender as suas chamadas de celular nela se você precisar. Outro destaque da caixa é que ela é potente, com 40 watts RMS na saída de som. Só pra você ter uma ideia, sabe aquelas caixinhas pequenas que muita gente tem? Elas geralmente têm entre 3 e 4 watts RMS de potência. E como antes eu falei que ela também pode ser usada perto da piscina, vale comentar outro elemento que é muito legal da Bunsen. Ela é a prova d'água com proteção IPX7. Assim, você pode então colocar ela na beira da piscina, levar pra praia, e se você esquecer ela ao ar livre, não vai ter problema se ela pegar uma chuva. Prático demais, né? Outros pontos que valem destacar na Bunsen é que ela se conecta via Bluetooth 5.0, então você consegue ligar ela a aparelhos com até 10 metros de distância e estabilidade garantida. A autonomia da caixa também é um destaque. Como eu disse, depois que você carrega a Bunsen com o cabo USB-C, você consegue tocar música por até 20 horas sem parar. Pra finalizar, vale reforçar que a Bunsen é de uma marca de quem entende de música, o Alok, que sabe o que é fundamental pra se ter uma boa experiência com esse tipo de produto. E tudo isso com um custo-benefício interessante pra quem tá buscando uma caixa de som desse porte, né? E é isso, gente, esse foi o nosso unboxing da Bunsen da Uau by Alok, uma caixa de som que propõe que você e seus amigos mergulhem na música e na energia que só um show do Alok é capaz de trazer. Se quiser conhecer melhor sobre ela, é só acessar o link aí embaixo e aproveitar o cupom exclusivo pro TecMundo de 10% com descontinho maroto aí. E se você quiser conferir mais conteúdos como esse, é só se inscrever no canal e ficar de olho nas atualizações. Espero que vocês tenham curtido. Até a próxima!